A questão do Big Data, eu acho que a gente, se a gente olhar para os dados estruturados de governo, tudo bem, mas se a gente olhar para os dados criados nas redes sociais, o Big Data dá um ganho significativo. Até porque você começa a ter informações, como ela falou lá no Facebook, que você tem várias informações interessantes e que não estão nos dados estruturados do governo federal, ou do governo estadual, ou municipal. Então, eu acho que o Big Data, ele vem em uma boa hora para você cruzar a informação da sociedade e redes sociais com aquilo que o governo tem de estruturante. Eu acho que aí, sim, a gente tem uma solução bem interessante a ser perseguida e que o governo precisa, sim, fazer uso. Até porque as redes sociais, elas dizem, às vezes, muito mais informações do que você tem estruturada dentro das bases do governo. O governo tem base não estruturada, mas ele tendo a base, a questão de estruturar é muito mais simples do que você... É assim, a tecnologia faz isso, gente. A gente sabe disso. Estruturar uma base de dados hoje com tecnologia é possível. Agora, ter informação de redes sociais, o Big Data dá um ganho significativo, porque você não vai ter nunca isso. Mesmo que você estruture todas as bases de governo, ela não vai ter o mesmo, a riqueza que tem uma rede social. Para tomada de decisão, por exemplo, de segurança pública. É necessário que você tenha a rede social. E hoje você tem base de segurança pública totalmente estruturada. A gente está estruturando agora a segurança pública, porque você tem um boletim de ocorrência, onde é definida a morte via SUS de um jeito, o cara que fez a investigação de outro, quizá o cara morre num município e é jogado no outro, para que tenha efeito de... Quando você faz a análise de qual o que tem mais crime, você passou para o outro município ao invés de ficar naquele. Então, assim, quando você pensa agora com esse sistema que a gente está montando no Ministério da Justiça, em ter o boletim de ocorrência único, você dá a possibilidade de você ir comprar um apartamento e dizer, poxa, deixa eu pesquisar aqui, qual o índice de criminalidade nesse bairro, e que tipo de crime ocorre nesse bairro, antes de eu comprar essa casa ou esse apartamento. É possível? É possível, quando você tem informação disponível. Então, aí você pode cruzar a informação rede social, e informação com base do governo do Estado, que é do poder de Estado. Porque tem uns que não vão para a base do governo, para aí não vai mesmo, vai ficar na rede social.